Moradoras lá de Santa Rita, olha que sorrisão, olha que vergonha, fala baixo que está nos ouvindo, está todo mundo nos ouvindo, eu estou recebendo a Beatriz, é Beatriz ou Beatriz? Beatriz. Beatriz, e também estou recebendo a Jéssica. O que as senhoritas vieram fazer neste programa de televisão? Receber um sorteio. Receber sorteio? Mas já? Sim! Pois elas foram as sorteadas da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. A senhora trabalha onde? Na Cochicho Jeans. Cochicho Jeans. E fica localizado onde a Cochicho Jeans? Na Bruno Garcia, 409, em frente ao seu chefe, restaurante. Detalhe pequeno, hoje? É o último dia da Black. Olha aí! Então corre lá para a Cochicho, porque hoje é o último dia da Black, promoção de verdade. Sim. A partir de R$69,90. Olha lá! Se a senhora falar que não tem promoção e o povo falar de casa, eu fui lá na Cochicho, procurei a Beatriz e não tinha nada de promoção. Olha lá, hein? Muito bem. Deixa para lá. Vamos lá. Por que elas estão aqui? A minha amiga Beatriz é a vendedora da Cochicho Jeans, fez aí o atendimento para a Jéssica, né? É? Me falou para ela, cadastre para você ganhar. Foi. E ela nem queria, viu? E eu não queria. Não queria. Não queria? Não. O que ela falou? Conta para mim. Ela falou, não, que eu não tenho sorte. Então vamos pegar o dinheiro para nós. Vamos? Vamos. Eu falei para ela que eu vou gastar para ela. Se ela não queria. E aí, ela fez? Você fez? Fez. Fez. Duzentos. Trezentos. Quatrocentos reais. É sempre assim, né? As pessoas que não querem... Não é? Já falei para ela que a gente vai lá gastar juntinha. E para você, minha amiga Beatriz, que fez aí o atendimento, cem reais. Obrigada. Bom, já sabe o que eu vou fazer com essa grana? Já. É? Fazer um churrasquinho. Opa! 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 Você ouviu aí, né? Fazer? Um churrasquinho. Já estou com a roupa de rio, inclusive. O dia e a hora você fala para a gente depois do programa. Sim. Porque tem certas pessoas aqui que vai querer ir junto. E não vai. Só lamenta e jo. Quer mandar um beijo? Mandar um abraço? Não. Não? Nem para... É burilo? Para o Igor? O Igor? O Igor? Quem que é Murilo? Posso saber quem é Murilo? O Igor? Não. É meu esposo. O Igor é o maridão, né? Não está merecendo nem um beijo? Mas olha essas mulheres, né? Olha essas mulheres como são, né? Vivem cobrando de nós, homens, uma declaração espontânea. Ah, no dia que tem a oportunidade de fazer... Não. Não. Um beijo para o Igor, vai. Beijo. Bem. Bem. Como você chama ele? De amor. Oh... 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 Amor! Amor! Muito bem. Felicidades. Obrigada, igualmente. Jéssica, já sabe como fazer com essa grana toda? Ajudar no churrasco e pagar a conta. Oh... Quatro... Viu? Agora, uma pessoa que está com 400 reais para ajudar no churrasco... Sabe... Tô bem, né? Sabe que vai ter picanha. É lógico. Tem que ter picanha. 400, birubiru, meu amigo, vai ser... É hoje, gente? Aham. É? É. Depois desse, certo? Sim. Já tô pronto, filho. Estou pronto com a roupa de ir. Estarei chegando lá no bairro Santa Rita. Atenção, população do bairro Santa Rita, hein? Quando verem a fumaça, não liga pro bombeiro. Não liga. É o churrasco lá na casa da minha amiga Beatriz, com B.E. Não é Bia, é Beatriz. Quer mandar um abraço? Beijo, filhos. Filhos? Quem são seus filhos? Rian e Joaquim. E o Rian tem quantos anos? Oito. Rian, de oito anos. Beijão do tio Israel. E o? Joaquim, de três. Joaquim. Ah, de três ali. Beijão também. Só pros dois? Só. Atenção, população do Santa Rita, hein? Hoje o chão vai tremer, hein? É hoje que o paredão pancadão... Nossa, tá vendo que está na TV lá? Ai, que bonitinho. Ai. Vai estar disponível lá no YouTube daqui a pouco. A gente vai colocar no YouTube. Ah, nós estamos ao vivo também no Facebook. Pensa, menino. Te mete. Estamos chique ou não estamos? Estamos. Um abraço para os meus amigos da Conchicho Jeans, essa empresa que também faz parte aí, fez parte, inclusive, dessa promoção que encerra-se hoje. E por falar hoje, tem o último sorteio. Obrigado, Beatriz. Brincadeira essa parte. Menos a parte do convite do churrasco, que estarei lá. Minha amiga Jéssica também. Faça bom uso da grana. Mande um abraço pro pessoal. Fica aqui comigo, que ninguém vai morder vocês. Calma.